Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou colocar aqui o slide. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da rede municipal e vou começar fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, meu óculos tem uma armação azul, eu não uso barba, tô usando hoje uma camisa preta e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? Vamos ver qual é o tema de hoje? O tema de hoje, na nossa conversa, é em defesa do SUS. E aí, para começar, a gente precisa entender o que é o SUS, como surgiu o SUS. Você sabe o que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde. Então SUS é uma sigla, Sistema Único de Saúde, tá bom? Bora lá. O SUS, ele surge lá junto com a Constituição de 1988, embora ele só tenha sido implementado mesmo nos anos 90, né? Ele surge como ideia, como uma descrição escrita do que seria o SUS, junto com a Constituição. Mas não se engane que foi um momento só que a pessoa chegou lá, decidiu fazer o SUS, não. O SUS é fruto de muito, muito, muito debate. E um debate muito voltado para a economia, sabia? Então os empresários, os liberais, antes de 1988, eles começaram a identificar que muitos funcionários tinham que faltar nas indústrias, faltar nas empresas por questões de saúde, porque não existia. Ninguém tomava conta da saúde da população antes do SUS, tá, gente? Quem tivesse, quem quisesse cuidar da sua saúde, tinha que correr atrás de um serviço particular, privado, né, pago, para poder cuidar da saúde. Então, veja que nem todo mundo teria essa condição. Muitas pessoas, elas passavam por problemas de saúde sem tratamento, porque não havia dinheiro, não tinha condições financeiras para cuidar da saúde. Então o SUS surge, junto com a Constituição, como sistema único de saúde, que é uma forma de garantir, né, que toda a população tem acesso aos serviços básicos de saúde, aos medicamentos básicos, aos exames básicos para cuidar da saúde. Então eu separei alguns trechos aqui da lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Então, assim, o direito à saúde surge na Constituição de 88 e dois anos depois vem a implementação de fato mesmo do SUS. Mas não foram só dois anos de debate, não. Foram muitos e muitos anos de debate, tá? O artigo 5º, ele diz assim, são os objetivos do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, um, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, todas as equipes médicas, né, os postos de saúde da família, eles vêm com o objetivo de identificar o que é que está causando doença, o que é que está provocando que as pessoas não tenham saúde, né? Quais são os fatores que causam doenças? Então, aí vem toda uma linha de investigação, né? Então, não é só exame, não é só consulta médica, tem pesquisa também sendo direcionada pelo SUS, tá? E vocês vão descobrir aí que tem muitas outras coisas que a gente nem imagina, mas que tem o dedinho do SUS ali no meio. Dois, a formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto no artigo primeiro, no parágrafo primeiro, artigo segundo desta lei. Três, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, os postos de saúde, as policlínicas, né, e todos os modelos de gestão de saúde que existem aí, né, bancados, criados e mantidos pelo SUS, eles têm um objetivo diverso de cuidar da saúde previamente, que na verdade é até mais importante, né? Já ouviu aquela expressão popular? Prevenir é melhor do que remediar, né? Então, se você previne que a doença aconteça, você tem muito mais êxito, você tem muito mais economia, muito mais saúde para a população do que se você pega a pessoa que já está doente para tratar. Você vai gastar muito mais, você vai ter uma debilidade muito maior da saúde dessa pessoa, né? Ela vai ter uma potencialização da doença se a doença já for tratada e não prevenida. Então, veja que isso aqui está na lei de 1990. Direito à saúde surge em 88, mas o SUS mesmo, ele só é estabelecido em 1990. Bom, o SUS, ele é muito criticado, isso é um fato, né? Os próprios usuários criticam, os próprios usuários identificam que existem erros ali, né? No entanto, o SUS, ele é um projeto modelo em saúde pública. É considerado o maior e talvez o melhor programa de saúde pública do mundo. E é aqui, é nosso, é brasileiro. Aí você pode estar se questionando, ué, mas, poxa, tem tanto defeito, né? Tem tanta coisa que falta no SUS, tantos serviços que são deficientes ainda. Como é que ele é o melhor do mundo? É simplesmente porque ele é gratuito, né, gente? Gratuito entre aspas. A gente contribui com os impostos no dia a dia. Qualquer produto que você compre, um celular que você compre, uma água que você compre, você está pagando imposto e esse imposto, ele é revertido para serviços que são devolvidos, né, para a população. E o SUS é um desses serviços. Então, ele é um serviço público, né, garantido pelo Estado e que ele garante todas as prevenções e tratamentos básicos de saúde para a população. Em outros países, não existe sequer, em alguns países, né, não tem sequer um projetinho menor que seja de saúde pública. É tudo pago. É tudo tirado do bolso mesmo do cidadão, da pessoa. Se ela não tem dinheiro para bancar um tratamento de saúde, ela vai morrer. Ela vai ficar com a doença, ela vai ter os sintomas da doença e vai progredir e vai morrer. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas, e isso que eu estou falando aqui, se você dá uma procurada aí nos jornais, na internet, você vai encontrar também esse dado. Muitas pessoas nos Estados Unidos, né, que é um país que muita gente olha assim, né, chega a abrir os olhos quando fala de Estados Unidos, mas muita gente que adquiriu Covid durante a pandemia nos Estados Unidos morreu em casa. Morreu sufocado, né, passando mal, sem conseguir respirar dentro de casa. Por quê? Porque para a pessoa se internar nos Estados Unidos, ela gasta fortunas. E outra, se ela morre, os filhos dela, o esposo, a esposa, os pais, o parente mais próximo, ele vai ter que arcar com essa dívida. Então, é caro demais tratar saúde em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, né. Então, é caro. E no Brasil, a gente tem um serviço modelo, né, o melhor serviço de saúde pública do mundo é o nosso. Você pode estar achando estranho eu dizer isso, devido às faltas de medicamento, à dificuldade de marcar uma consulta, mas a gente tem que ter em mente que demora, mas funciona, né. Você pode demorar de conseguir uma consulta, mas ela existe. Em outros países, você teria que pagar por essa consulta. Então, agora a gente vai assistir dois vídeos que exploram um pouquinho mais dessas ações que o SUS executa, né, quais são as funções do SUS, e depois dos vídeos a gente volta a discutir. Você já pensou como seria enfrentar uma pandemia no Brasil se não fosse o SUS? Em 2020 e 2021, um monte de gente passou a defender a saúde pública. Mas não é de hoje que o Sistema Único de Saúde tem uma importância crucial na vida dos brasileiros e das brasileiras. Agora, eu vou falar sobre boa parte do que o SUS faz, e não é pouco, e sobre como ele está presente na nossa vida todos os dias, mesmo de quem paga plano. Antes disso, para não perder os nossos conteúdos, inscreva-se no canal do YouTube do Brasil de Fato e ative o sininho para ser notificado das novidades. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não foi fácil fazer o roteiro desse vídeo, porque tem tanta coisa que o SUS faz que não cabe em 5 ou 6 minutos. E por esse motivo, esse é o primeiro de uma série. E nos próximos vídeos a gente vai abordar outros assuntos com mais profundidade. Mas é difícil falar tudo também, porque o sistema do governo federal que concentra os dados, o DataSUS, está cada vez mais esvaziado. Então, muitas das informações não estão disponíveis ou estão defasadas. Mas vamos lá. Para começar, é importante saber de uma coisa. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde que atende toda e qualquer pessoa que precisar de atendimento de forma gratuita. No final dessa série, a gente vai mostrar como isso funciona em outros países. E aqui no Brasil, muita gente quer reduzir o orçamento e acabar com o SUS. Mas com a pandemia, foi difícil sustentar esse discurso. Vocês devem ter visto recentemente que alguns dos mais notórios defensores da saúde privada vestiram o colete do SUS. Não é à toa. Eles sabem que sem o SUS, a gente não teria atendimento para a maioria das vítimas da COVID, não teria vacina, não teria plano de imunização, leitos, equipamentos de ponta, oxigênio. E aí vocês vão me dizer que muitas dessas coisas faltaram no meio da pandemia. E é verdade. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Antes, eu preciso mostrar o que está no guarda-chuva do SUS e como ele funciona. Olhando para os princípios do SUS, a gente já tem uma ideia do que ele oferece. O primeiro deles é a compreensão de que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado garantir isso, sem nenhum tipo de discriminação. O segundo diz respeito ao objetivo do SUS de reduzir desigualdades, com mais investimentos em áreas e para pessoas que mais precisam. E o terceiro é o de considerar as pessoas como um todo. Por isso, ele inclui a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, articulando com outras políticas públicas. Tem uma parte que todo mundo conhece. O atendimento de saúde em hospitais, postos, unidades básicas, pronto atendimento, os tratamentos, as cirurgias. Não dá nem para imaginar não ter o SAMU, por exemplo. Dá para acreditar que a gente só tem as ambulâncias do SAMU desde 2004? Tratamentos complexos e de ponta são oferecidos pelo SUS a qualquer pessoa. E às vezes, mesmo quem tem condições de pagar cirurgias caras, acaba fazendo pelo SUS. Ou porque só o sistema público oferece, ou porque ele tem mais expertise. Transplantes, cirurgias cardíacas, hemodiálise, tratamentos de câncer, por exemplo, são todos oferecidos pelo SUS. Embora isso já seja muito, é só uma pontinha. O SUS tem muito mais. Quando você vai a um restaurante, do mais simples ao mais requintado, tem todo um sistema que garante que aquela comida atenda a critérios de segurança e não faça mal para a saúde. A vigilância sanitária pertence ao SUS. Essa parte de vigilância é bem grande e faz o controle de produtos, serviços e estabelecimentos e também de doenças epidemiológicas, aquelas que se espalham em territórios. E também o controle ambiental, de água, resíduos e vetores de transmissão de doenças. Não tem um brasileiro que não seja beneficiado pela vigilância do SUS. E outra parte bem importante do sistema é a prevenção ou promoção da saúde. De cara, sim, a gente já pensa logo em vacina e não só a da Covid. O Brasil tem um plano nacional de imunização que é referência no mundo. A gente erradicou a varíola graças à vacinação. O Zé Gotinha nasceu na campanha da vacina contra a poliomielite nos anos 80 e a gente erradicou a polio. Nós temos vacina contra sarampo, febre amarela, tétano, cachumba, meningite. Mais de 300 milhões de doses são distribuídas para combater dezenas de doenças todos os anos. E na prevenção tem ainda a atenção básica, que é a porta de entrada no sistema, o atendimento inicial. É aquele atendimento que a gente faz nas unidades básicas de saúde, por exemplo, com consultas, exames, vacinas. Uma parte da estratégia é o programa de saúde da família, que faz o acompanhamento de populações em determinadas áreas geográficas e inclui visitas aos domicílios. As equipes estabelecem um vínculo com as famílias, conhecem a realidade em que elas vivem, identificam os riscos, prestam assistência integral e encaminham para outros tipos de atendimento quando for necessário. Com a prevenção de doenças, essa parte inicial do atendimento economiza dinheiro. É muito mais barato acompanhar e prevenir do que tratar doenças quando elas já estão graves. Quando a gente vai na UBS e se precisar de um remédio, é muito grande a chance de ele ser disponibilizado gratuitamente pelo SUS, inclusive para o tratamento de doenças crônicas. Tem muita gente que precisa tomar remédio todo mês e não teria como se não fosse a farmácia do SUS. Algumas doenças, inclusive, têm tratamento apenas pelo sistema público. É o caso do HIV, da ranceníase e da tuberculose. E tudo isso chega a qualquer lugar do Brasil. Você já deve ter visto, até na campanha de vacinação da COVID, profissionais da saúde chegando de barco em comunidades ribeirinhas, por exemplo. O SUS está em territórios indígenas, no sertão nordestino, na periferia de São Paulo, em grandes centros urbanos. Está no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Amazonas. Aliás, em municípios menores, é muito mais provável que você consiga atendimento pelo SUS do que pela saúde privada. Isso, tudo o que eu falei aqui, ainda não dá conta de abranger tudo o que o SUS faz. E aí você me pergunta, se o SUS é tão bom, por que todo mundo reclama tanto? Bom, tudo isso é o que está no escopo do SUS, mas é verdade que tem muitos problemas. E também tem muitas críticas que vêm de pessoas que não conhecem o sistema. O principal dos problemas diz respeito ao orçamento. Como é fácil de imaginar, fazer tudo isso não é barato. E o orçamento do SUS tem perdido participação nas receitas da União, principalmente depois da aprovação do teto de gastos no final de 2016. Os gastos com serviço público de saúde caíram de quase 16% da receita em 2017 para 13% em 2019. Ou seja, se o SUS não está tão bom quanto deveria, isso significa que ele precisa de mais investimentos, não menos. Mas também tem o fato de o Brasil ser um país gigante. Dar conta de toda essa estrutura não é simples. Por isso, o SUS tem participação do governo federal, dos estados e dos municípios. E é com esses últimos que fica a gestão dos serviços. Esse vai ser o assunto do segundo vídeo dessa série, quando eu vou falar um pouco mais sobre a organização e o orçamento do SUS, como surgiu o sistema e quais os interesses envolvidos. E o terceiro, como eu comentei antes, é sobre os sistemas de saúde ao redor do mundo e as suas semelhanças e diferenças em relação ao nosso. Te vejo lá. Então, veja que muitas vezes a gente critica, a gente ouve falar absurdos dos serviços de saúde pública, quando na verdade não é bem assim não, tá? Um exemplo muito importante aqui na nossa cidade é o Hospital Clareston Andrade. Muita gente fala muito absurdo em relação ao Clareston, quando na verdade é uma das melhores UTIs, se não a melhor UTI do município é lá. O Hospital da Criança também é top na questão da UTI pediátrica, né? Então, veja que os serviços de saúde, eles são super importantes, serviços de saúde pública. A vacinação, gente, erradica doenças. Então, a gente já abordou esse tema aqui em outra aula. Mas, pelo amor de Deus, procure saber mais a fundo sobre vacinação antes de você cair em fake news, tá? A vacinação, ela é organizada e distribuída pelo Serviço de Saúde Pública, pelo SUS, e ela é essencial no combate a doenças. Muitas doenças já sumiram do mapa, praticamente, por conta da vacinação. Os números da COVID caíram, né? Por conta da vacinação, e a gente precisa vacinar mais, vacinar melhor. Quem tá com segunda dose atrasada precisa tomar a vacina pra que a gente saia dessa crise, tá? E isso tudo é distribuído pelo SUS. Então, veja que até vigilância sanitária, né? O pessoal que fiscaliza restaurantes, mercados, distribuidores de alimentos, isso é também função do SUS. Vamos ver mais um videozinho do mesmo canal. Achei muito interessante essa série. E o canal Brasil, de fato, tem muitos vídeos muito interessantes. Viu, gente? Vale a pena conhecer. Até os anos 80, se você tivesse uma apendicite e não tivesse plano de saúde ou carteira assinada, você muito provavelmente teria que pagar pelo atendimento. E se não tivesse dinheiro? Bom, isso era um problema seu, individual. O máximo que dava pra fazer era procurar atendimento em hospitais filantrópicos ou universitários, mas eles não existiam em qualquer lugar. A ideia de saúde como uma questão coletiva ainda não era realidade no Brasil. Esse vídeo faz parte de uma série sobre o SUS e os sistemas de saúde. A gente começou falando sobre tudo que está no guarda-chuva do SUS, que é um monte de coisas que beneficiam toda a população, sem exceções. Agora, além de falar sobre como era antes do SUS, eu vou contar um pouco da história do sistema e explicar por que a gente não investe mais em saúde no Brasil. E no próximo vídeo, vamos ver como funciona o acesso à saúde em outros países. Parece estranho que só quem tivesse emprego formal pudesse ter acesso à saúde no Brasil, não? Quem tem a minha idade, ou um pouquinho mais, provavelmente se lembra ou já deve ter ouvido falar do Inamps. Ele foi criado em 1977 por uma razão bem menos nobre do que se possa imaginar. O acesso à saúde era muito restrito no Brasil. Para se ter uma ideia, nos anos 50, quando a população era majoritariamente rural, praticamente ninguém consultava pediatra e a mortalidade infantil era altíssima. Morrer criança era comum no Brasil. A expectativa de vida na época era de 47 anos. Mas teve uma migração muito grande do campo para a cidade nos anos 60 e 70. Foi também uma época de industrialização e muitas dessas pessoas que chegavam na cidade iam trabalhar em fábricas e empresas. Só que quando elas ficavam doentes, e isso era muito mais frequente porque não tinha acesso à saúde, elas voltavam ao trabalho e paravam a produção. Os empresários começaram a ficar incomodados com isso e pressionaram para criar um sistema de atendimento de saúde para os trabalhadores. Agora faz sentido aquela história de só ter acesso à saúde pelo Inamps, quem tivesse carteira assinada e contribuísse para a Previdência Social. Mas imagina a quantidade de gente que não tinha. Bom, mas se os empresários faziam pressão de um lado para ter saúde para os trabalhadores e não perder a produção, a população fazia do outro, queria saúde para todo mundo. A reivindicação era antiga. Existia todo um movimento de reforma sanitária brasileira que lutava para que a saúde se tornasse um direito universal. E as condições para isso vieram com uma redemocratização. Basta ver que antes de a saúde virar direito, já tinham acontecido oito conferências nacionais de saúde. Um marco nesse processo foi a oitava, em 1986, às vésperas da Constituinte. E aí veio um dos capítulos mais importantes dessa história, a inclusão da saúde como um direito na Constituição de 88. A partir dali, não tinha mais conversa. Além de um direito de todos, a saúde passou a ser um dever do Estado. E os brasileiros passaram a ser considerados como pessoas e não como peças de uma engrenagem que não pode parar. Claro que não foi automático. Publicou a Constituição, pronto, tem saúde para todo mundo. Como a gente mostrou no primeiro vídeo da série, o SUS é gigante e faz muita coisa. E para chegar a isso, foi uma construção. O Sistema Único de Saúde foi criado, de fato, em 1990, por uma lei que regula os sistemas de saúde e torna concreto aquilo que aparecia na Constituição. Às vezes, a gente reclama do que falta no SUS. Mas eu me pego pensando que tudo que a gente tem hoje faz parte de um sistema que só tem 30 anos. A resposta rápida é que somos nós pelos impostos. E é verdade. E é por isso também que a gente tem que rever esse discurso de que qualquer imposto é ruim e focar em cobrar os impostos certos de quem pode pagar mais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, voltando aqui. É a arrecadação dos governos que financia o SUS, mas não pode ser de qualquer jeito. Existe uma lei específica para falar disso, de 2012. Segundo ela, os municípios e o Distrito Federal devem aplicar na área pelo menos 15% do que arrecadam no ano. E os estados, 12%. Já a União empaca no teto de gastos. A PEC do teto, que na época também foi chamada de PEC da morte por causa dos impactos sobre a vida da população no Brasil, foi uma mudança constitucional feita em 2016. Ela limitou os gastos do governo federal na área social, atacando áreas extremamente importantes, como a saúde. Antes dessa PEC, pela lei, o valor mínimo que o governo federal deveria investir em saúde também era vinculado à arrecadação, como nos estados e nos municípios. A partir de 2017, a regra mudou. Agora, os investimentos em saúde devem ser o mesmo valor que foi gasto no ano anterior, corrigido só pela inflação. Daí, se deduz que o Brasil continua investindo o mesmo valor em saúde, ano após ano, mesmo que a economia melhore. Só que a população continua crescendo e envelhecendo. Na prática, então, o que acontece é que a cada ano a gente tem menos investimentos em saúde por pessoa no Brasil. Bom, conhecendo essa história, a gente pode ter uma ideia de por que se pede tanto a revisão do teto de gastos. No próximo vídeo, vamos ver como funciona a saúde em outros países, para a gente colocar o Brasil e o SUS em perspectiva. Até lá. Então, veja que tem ainda um terceiro vídeo, mas eu não separei ele aqui para vocês, que fala justamente sobre essa comparação entre o SUS e o sistema de saúde em outros países. Mas vamos lá. É aquela história, né? Demora, mas funciona. Às vezes, as pessoas acham e é horrível e é muito ruim esperar realmente, mas quando você marca uma consulta para daqui a seis meses, para daqui a oito meses, é, olhando de fora, olhando do ponto de vista de quem está passando pela doença, é cruel. Mas, pelo menos, a consulta existe, gente, né? E veja que isso é investimento público. Então, se está faltando médico, se está faltando procedimento, se está faltando remédio, é porque falta investimento, falta aumentar, né, o investimento em saúde, porque a saúde é básica, a saúde é necessária para a gente sobreviver. Então, próxima vez que você marcar um exame que demorar meses, é de se chatear realmente, mas tente pensar de que, pelo menos, esse sistema existe, pelo menos ele garante que você vai conseguir, ainda que daqui a muitos meses, fazer a sua consulta, seu exame, tá? se a pessoa não tem condição financeira de bancar um plano de saúde particular, de bancar uma consulta médica que são caras, uma internação é uma fortuna, gente. Você fazer um exame particular é caro. Então, o SUS, ele está aí realmente para salvar vidas mesmo. Então, por essa crítica, né, por essa questão de dizer que não funciona, e de muita gente não gostar de que o dinheiro público seja aplicado em saúde, porque acha que cada um tinha que se virar mesmo, né, existe essa discussão da privatização. Ela é do interesse de muita gente, principalmente dos prestadores de serviço de saúde privada, né, pessoas que recebem para prestar serviço de saúde, porém, ela é inconstitucional. Segundo especialistas, só o fato de discutir privatização já não era para acontecer, porque teriam que ser feitas alterações drásticas na Constituição. Então, a Constituição garante saúde pública, então privatizar a saúde pública não é legal, né, é inconstitucional. E também a gente tem que pensar que milhões de pessoas, a única fonte de saúde, de serviço de saúde para elas é o SUS, né, então a privatização, uma possível privatização seria catastrófica, né. E aí, vamos ouvir um pouquinho a opinião de Drauzio Varela sobre o sistema de saúde pública no Brasil. Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de saúde brasileiro. Nosso sistema se divide em duas áreas. Nós temos o SUS, que dá cobertura, teoricamente, para todos os brasileiros. Na prática, nós encontramos apenas 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Portanto, dois terços da nossa população, ou três quartos da nossa população, depende só do SUS. E nós temos 50 milhões de pessoas que têm direito à saúde suplementar. A saúde suplementar é a que compreende os planos de saúde. O SUS luta com dificuldades muito grandes, isso é conhecido de todos nós. Porque nós temos um sistema de saúde que, teoricamente, oferece saúde gratuita para toda a população, mesmo para aqueles que têm planos de saúde. Você opta por um plano, mas não perde o direito ao SUS. Em alguns países, perde. No Chile, por exemplo, você tem que optar. Você quer ficar na saúde pública ou você quer ficar na saúde suplementar? Escolheu uma, você perdeu o direito ao outro. Mas aqui não. Aqui o direito é universal. O SUS luta com todas essas dificuldades. E as dificuldades são de duas órgadas. O subfinanciamento que o governo aplica em saúde é muito pouco para tratar de todos os brasileiros. E, em segundo lugar, o sistema é mal gerenciado. A máquina pública é uma máquina burocrática, emperrada, difícil de fazer andar. E, com isso, os recursos que já são pequenos ainda são mal administrados. Além disso, há interferência política e a corrupção que se espalha por toda a máquina estatal brasileira. Os planos de saúde funcionam de que maneira? Você compra o plano, eles fazem um cálculo de todos aqueles que estão no plano e veem quanto tem que ser a mensalidade para cobrir aquelas defesas, aquelas despesas. Os planos de saúde estão em uma situação complicada. Por quê? Porque o usuário acha que a mensalidade que ele paga é cara. O usuário acha que o médico que o atende no plano de saúde é um médico que mal olha na cara dele. Os médicos acham que os usuários dos planos de saúde vão naquele médico porque está ali na lista, mas não tem qualquer ligação com aquela pessoa. E eles têm problemas com os planos de saúde porque acham que são mal pagos e que o único jeito de eles sobreviverem é atender um grande número de pacientes com perda da qualidade de atendimento, é lógico. O plano de saúde fica contra os médicos porque pedem exames demais e contra os usuários que pleiteiam tratamentos que não estão previstos nos contratos e quando o plano nega eles vão à justiça e entram com uma liminar e o plano é obrigado a pagar. Então nós temos uma situação que são todos contra todos. Por outro lado, a medicina é um único ramo da atividade em que a incorporação de tecnologia encarece. Normalmente a incorporação de tecnologia barateia, o atendimento barateia, o serviço. Na medicina, não. Eu lembro que o primeiro computador que eu comprei, o primeiro laptop, eu gastei um dinheirão para comprar. Custava cinco vezes mais do que custa hoje. A tecnologia barateou. na medicina a incorporação de tecnologia encarece o produto final. Aparece um exame novo, aparece um tratamento novo, um novo medicamento, um novo aparelho, tudo isso aumenta os custos. Nós temos um sistema de saúde que é centrado na doença. Você não existe para o SUS e não existe para os planos de saúde. Só vai existir quando? Quando você ficar doente. Nessa hora, você entra num hospital e aí o plano de saúde ou o SUS tem que arcar com todas as despesas, mesmo que elas sejam exageradas e muitas vezes inúteis. Esse tipo de situação não tem condição de sobrevivência. Os planos vão quebrar e o SUS vai quebrar também, mais do que quebrado, mais do que já está quebrado. Por quê? Porque a população está envelhecendo. A faixa populacional que mais cresce é aquela acima dos 60 anos de idade, justamente aquela que vai ter problemas crônicos de saúde, problemas cardiológicos, vasculares, derrames cerebrais, diabetes. Nós temos uma população que engorda sem parar, 52% dos brasileiros estão acima do peso e a obesidade é um pacote. Junto com ela vem pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, é o joelho que sofre. tem que colocar prótese. São tratamentos caríssimos. Nós só temos uma alternativa. Essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção. É evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde, porque aí o tratamento delas vai sair muito caro e não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária, que não faz exercício de jeito nenhum, que come mais do que devia e que envelhece, ou nós fazemos, convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício, de que elas não podem comer tudo o que lhes é oferecido, que elas têm que se movimentar, ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. Viu aí? Então, realmente, o sistema de saúde pública brasileiro, ele é um modelo, pode até ter defeitos, tem, mas funciona muito bem. Então, a gente precisa conhecer, estudar e defender o SUS. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.